Então quer dizer que o Godzilla mais uma vez saiu vitorioso e ele venceu todos nós, como assim cara? Nós somos anciões, esse Godzilla é imortal, ele nunca morre, porque todos os planos que nós fazemos, ele consegue escapar na maior facilidade. Que isso ancião, o que está acontecendo? Me explica isso direito. Grande ancião, dessa vez não tem como eu explicar nada, porque o plano não veio de mim, o plano veio de vocês anciões, e eu não sou culpado de vocês recrutar criaturas incapacitadas para essa missão. Eu já falei, esse Godzilla é muito forte, ele tem algo muito especial. Mas, nós temos que encontrar alguma maneira para poder eliminar o Godzilla escolhido, porque isso já está ficando muito chato. Grande ancião, nós somos anciões, e ele só passa de um Godzilla, nós temos mais poderes do que eles, nós estamos sendo humilhados por um Godzilla escolhido? Grande ancião, não foi só o meu plano que deu errado, o plano de vocês anciões também deram errado. Então, a culpa não é só minha, a culpa é de nós todos, e não adianta nós ficar brigando, porque o Godzilla cada dia que passa, ele fica mais forte. Hoje, nós temos que encontrar uma maneira para poder eliminá-lo, é só isso que nós temos que fazer, agora não fique me culpando. Pronto anciões, vamos parar de brigar e vamos focar, para nós conseguir eliminar o Godzilla escolhido. Tudo bem grande ancião, mas a questão é essa, o que nós vamos fazer com a Godzilla fêmea, porque ela falhou na missão. E ela, não merece ficar viva, e nem servir mais a gente. Elimine a Godzilla fêmea, e depois vamos planejar outro plano, para poder eliminar o Godzilla escolhido. Godzilla fêmea, você falhou na missão dos grandes anciões. E nós fizemos uma pequena reunião, e nós decidimos eliminá-la, porque você não faz mais parte dos grupos dos anciões. E você será punida, porque você falhou na missão. Não, ancião, não faça isso comigo, eu servi vocês fielmente, eu não mereço ser eliminada, por favor, me dê uma segunda chance. Não fui só eu, não fui só minha, foi a culpa do King Kong, porque se não fosse o King Kong, nós íamos conseguir eliminar o Godzilla escolhido. Por favor, me dê uma chance, deixa eu provar para vocês que eu tenho capacidade de eliminar o Godzilla escolhido. Por favor, só me dê essa chance. Infelizmente, Godzilla, as palavras dos anciões não podem voltar para trás. Se eles mandarem eu te eliminar, eu tenho que eliminar você. Porque se eu não fizer isso, eu vou ir contra os anciões. E se eu ir contra os anciões, eles vão me punir. Então, se prepara que você irá ser eliminada. Todo o tempo, servindo vocês fielmente. E é isso que eu vou ganhar de troca? Eu traí até minha espécie por causa de vocês, anciões. Vocês, pelo menos, tinham que poupar a minha vida. E agora vocês estão querendo retirar a minha vida de mim. Vocês irão pagar. Tudo o que vocês estão me fazendo, terá um troco. Vocês vão ver. Godzilla. Nós, anciões, não guardamos sentimento. Agora chega de conversa. Eu vou fazer logo o meu trabalho. Me mandaram eu vir aqui te eliminar. E é isso que eu vou fazer. Agora eu vou convocar o meu servo. O meu servo é o King Titã. E eu vou dar a vida dele de volta. Porque ele foi a única criatura que conseguiu, pelo menos, ferir o Godzilla escolhido. E vocês, tudo foi inútil. King Titã. Saia da terra. E venha servir o seu grande mestre. Porque eu, ancião, estou te dando a vida novamente. E você tem que me servir até o fim. Agora, apareça. Grande, ancião. Aqui estou para poder te servir. O que é que você quer que eu faça? Eu quero que você elimine essa Godzilla fêmea. Porque ela falhou na missão dos anciões. E ela vai ser punida pelo seu grande rio. Agora elimina. O seu perdido é uma ordem grande, ancião. Eu vou fazer isso imediatamente. Mano. Eu estou sentindo uma grande radiação. E essa radiação está vindo dali, cara. Não é de uma Godzilla. A radiação dela não é tão forte assim. O que está acontecendo? Quem é esse cara? Quem é essa nova criatura que chegou? Com essa grande radiação. Eu preciso descobrir quem é, de onde vem essa grande radiação. Nossa. Caraca, mano. Os anciões, pelo jeito, estão punindo a Godzilla fêmea, mano. Porque ela não completou a sua missão. Porque ela tinha a missão de me eliminar. Então nem vai precisar eu eliminar ela, rapaz. Ela mesmo vai pagar com o seu próprio veneno. Os próprios anciões vão eliminá-la. Mas, cara, pensando bem, mano. Ela é uma Godzilla como eu, cara. Ela é minha espécie, mano. O mal que habita nela não habita em mim. E também, se eu não salvar ela, eu vou estar traindo a minha espécie. E eu prometi para todos os Godzilla, cara. Que eu ia proteger todos eles. E é isso que eu tenho que fazer, mano. Eu tenho que ajudá-la. Ela está precisando da minha ajuda. Godzilla, você não está sozinho nessa batalha. Eu e você somos dois Godzillas. E se nós unir forças, tem como nós destruir esse King Titã. Agora eu espero que você me compreenda. Vamos lutar junto. Porque se eu e você lutar juntos, nós vamos conseguir eliminá-lo. Como assim, Godzilla Escolhido? Quer dizer que você vai me ajudar? Vai ajudar uma criatura que te traiu? Eu só vou te ajudar, Godzilla. Porque eu prometi para todos os Godzillas que eu ia proteger a minha espécie. Querendo ou não, você faz parte da minha espécie. Então, você tem o meu perdão. Eu desculpo você. Agora vamos trabalhar junto. Porque se eu e você trabalhar junto, nós vamos eliminar o nosso adversário. Agora vamos com tudo. Vamos para cima dele e vamos dar o nosso melhor. Vamos mostrar para os anciões que os Godzillas são os mais fortes. E é isso que eu e você agora vai fazer. Tudo bem, Godzilla Escolhido. Agora vamos trabalhar em conjunto. Porque se eu e você unir a nossa força, nós vamos eliminá-lo com certeza. Agora vamos. Vem, Godzilla. Vamos trabalhar em conjunto. Tudo vai dar certo. Vem. Vamos. Aí, boa. Vem, me segue. Aqui, ó. Aqui, ó. Você irá cair. Caraca, o novo inimigo é muito mais forte. Vai, solta o seu poder. Todo o seu poder, no máximo. Boa. Caraca, mano. Eita. Nós vamos vencer. Com certeza nós vamos vencer. Essa batalha ainda só está começando. Os anciões irão pagar tudo que eles me fizeram. Eles estão querendo que eu seja eliminado para a minha espécie ficar extinta. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E aí patients irão pagar tudo que eles me fizeram. Não vai acontecer. Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Pronto, Godzilla. Nós vencemos. Nós conseguimos eliminá-lo. Deu muito trabalho, mas nós fomos vitoriosos. Verdade, Godzilla. Ele era muito forte. Eu já estou ficando muito preocupado. Porque os anciões, cada dia que passa, as suas criaturas que ele manda vão ficando mais fortes. E isso é grande preocupação. Porque só existe dois Godzilla, que sou eu e você. E isso não basta. Porque a qualquer momento, eles vão enviar alguma criatura que vai ter a capacidade de nos eliminar. Isso que é minha preocupação. Depois dessa batalha, eu fiquei um pouco preocupado. Agora eu sei o que os anciões é capaz de fazer. Mas, Godzilla. E a questão do meu pedido de desculpa. Você irá me desculpar? Você pode me desculpar? Godzilla. Godzilla. Infelizmente, eu não estou com cabeça para pensar que eu devo te desculpar ou não. Só o tempo irá dizer. Agora, eu vou ir embora. Eu acho melhor você encontrar um lugar seguro para você poder ficar. Porque os anciões, quando eles voltarem, eles vão voltar mais forte do que antes. Agora, adeus. E eu vou pensar com calma que eu te perdoo ou não. Tudo bem, Godzilla. Mas, pensa com muito carinho. Agora, eu estou pedindo o perdão do fundo do meu coração. E eu creio que você vai aceitar o meu perdão. Eu mereço uma segunda chance. Não faz igual os anciões fizeram comigo. E eu também sou uma Godzilla. Você queria crescer a sua espécie. Tem como nós fazer isso ainda? Porque você é um macho e eu sou uma fêmea. Entendeu? Tudo bem. Mas depois eu penso nisso. Porque eu estou muito machucado com você. Tchau, Godzilla. Fique bem. Tchau, Godzilla. E aí, Celestiais Vocês acham melhor O Godzilla escolhido Perdoar a Godzilla que traiu ele Que colocou ele na mão Dos anciões Comentem nos comentários o que vocês acham Do perdão da Godzilla Que eu vou analisar, vou pensar e vou ver Um comentário mais positivo Um comentário mais adequado Para eu trazer no próximo episódio Então por aqui nós ficamos E tchau Celestiais